Olá, meu nome é Michael Anderson, eu sou aluno do DF, sou co-orientado pelo professor Bernardo Petriz e sou co-orientado pelo professor Felipe Moura. E o título do meu trabalho é Análise da Sinética Glicêmica Pré e Pós a Indução da Dieta Obesogênica e o Efeito do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, o RIT. Então, a obesidade está classificada no grupo das doenças crônicas não transmissíveis. Um aumento da adiposidade ou tecido adiposo gera-se as distúrbios ou disfunções metabólicas e, consequentemente, o aumento de doenças, como, por exemplo, a diabetes mellitus tipo 2. A diabetes é classificada ou caracterizada pela resistência da interação da insulina com seus receptores, dificultando, então, a entrada da glicose nas células musculares. Dessa forma, tem sido estudado o exercício físico como forma de tratamento não farmacológico para a melhora tanto da obesidade como da diabetes. Com isso, o objetivo do meu estudo foi averiguar o efeito da dieta obesogênica e o exercício e o treinamento intervalado de alta intensidade na sinética glicêmica. Então, o estudo, ele foi composto por 20 animais e esses 20 animais passaram por 4 etapas diferentes e foi a indução-obesidade, o treinamento, o destreino e o retreito. A primeira etapa, a indução, eles foram divididos em 2 grupos de 10 animais cada. O primeiro grupo recebeu a dieta padrão, que é a N93, e o segundo grupo recebeu a dieta obesogênica, que é a Western Diet. Eles passaram por um período de indução-obesidade de 10 semanas. A segunda etapa que eles passaram foi o período de treinamento. Foram 6 semanas de treinamento recebendo o estímulo do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. A terceira etapa, a etapa do destreino, eles não receberam nenhum estímulo de treinamento. E a quarta etapa, que é a etapa do retreino, eles passaram novamente pelo período de treinamento. Assim como a segunda etapa. Para o treinamento, os animais passaram por um teste incremental de velocidade para a detecção da potência aeróbica e para designar a velocidade em que cada animal iria treinar. Teve a durabilidade de 6 semanas, o treinamento físico, onde eles treinavam 3 vezes nas semanas. Cada sessão era dividida da seguinte forma. 2 minutos de aquecimento. Após o aquecimento, 1 minuto a 90% da sua velocidade e 1 minuto de descansativo a 50% da sua velocidade máxima. O teste de tolerância à glicose foi realizado da seguinte forma. Os animais passaram 6 horas em jejum. A solução preparada para ele foi 10% de glicose diluída em PBS. O volume que cada animal recebeu, injetado em cada animal, foi 10 vezes o peso corporal dele. Ou seja, se o animal tinha 25 gramas, ele recebeu uma dose de 250 microlitros de glicose. O período inicial foi constituído da seguinte forma. Foi realizado um corte na cauda do animal. É coletado o sangue para o valor pré, o valor de referência. Após essa coleta, foi injetado via intraperitoneal a dose que cada animal deveria receber. E após aplicada essa dose, foi coletado novamente o sangue dele nos períodos de 15, 30, 60, 90 e 120 minutos para a averiguação da cinética glicêmica de cada animal. Nesse primeiro gráfico, mostra o período baseline, que é o período inicial onde os animais chegaram. Pode-se ver que o comportamento da cinética glicêmica dos mesmos são similares entre os grupos. Já o segundo grado, que é o período da pós-indução, a gente pode perceber que no minuto zero, os dois grupos são similares, têm os valores de referência parecidos. Porém, o comportamento do grupo Westendite pode-se observar que ele tem uma demora, a queda no período de duas horas até os 120 minutos. E a gente pode observar que entre o minuto zero e o último período, que é o período de 120 minutos, ele não retorna por valor inicial, podendo então pressupor que esses animais estão em um quadro clínico onde pode-se determinar que eles estão pré-diabéticos ou então diabéticos. Dessa forma, concluímos que após 10 semanas de indução à obesidade, houve uma alteração na cinética glicêmica, podendo ter alterado o quadro clínico dos animais, estando em um estado pré- ou diabético. E pressupomos que o exercício também pode alterar a cinética glicêmica, revertendo esse quadro clínico, podendo voltar com os valores iniciais ou então melhores do que os valores iniciais, visto que as próximas etapas ainda estão por ocorrer e a gente ainda não possui esses resultados concretos. Dessa forma, eu quero agradecer a oportunidade de ter trabalhado, a oportunidade de estar aqui apresentando e queria também agradecer a minha equipe, aos meus professores, por estar comigo nessa caminhada e nessa jornada. Obrigado e fiquem na paz.